Ao longo dessa semana eu trouxe para vocês todas as novidades de Mir 2M The Grand Master. Não que represente que este seja o melhor jogo da plataforma, nem passa perto disso. O meu está farmando ali no automático agora a ESP, daqui a pouco vai farmar nos mobs e por aí vai. Mas o interessante é você observar que todo e qualquer lançamento não pode ser julgado pela capa. Dentro do universo da Web3 e Criptomoeda, tudo é possível. Seja com um jogo MMO, seja com click to earn, seja com o que seja um AAA, um jogo lindíssimo ou não. É um GameFi, tudo é possível. E eu menciono isso porque, se você olhar aqui acima, o preço do token CQB caiu para 3,83 dólares. Esse token que se mantinha no valor de 8 dólares, como você pode observar no gráfico ao longo de meses, e que no seu lançamento, eu vou colocar aqui um gráfico de um dia, é de uma semana, para a gente ter uma noção. Ele despencou, humildemente, ali você pensa que é uma quedinha, mas não é não. É uma queda muito grande. Isso porque, quando a gente olha aqui o volume nas últimas 24 horas, 462 CQBs. Um aumento de 83% na quantidade de extração. Representando que esse terceiro jogo, onde é a terceira série do MIR 2M, veio com uma facilidade muito maior de fazer token. Eu não sei se você assistiu meus vídeos anteriores. Era para eu ter feito para cá. Porque nos vídeos anteriores eu mostrei qual era a cal, para poder farmar o token mais rápido. A cal, nesse jogo aqui, é o seguinte, irmão, quer só fazer token, não quer ser mais forte que ninguém? Procura fazer os bosses low level, legal, mas que farma ali a casca de septária, para você poder trocar pela septária e poder fazer o token. E aí eu pergunto para você, tu acha que quem atentou para isso, quem testou e viu que funciona, fez uma conta só? Eu acho pouco provável, irmão, que tenha feito uma conta só. É permitido multi-account? Vocês sabem que não. Mas, irmão, e quem sou eu para dizer se você deve ou não fazer isso? Então o token caiu muito. A pergunta que eu faço a vocês, vai continuar caindo? Olha, não tem como eu te dar uma resposta certa e o que eu vou dizer agora é achismo. É uma opinião minha, você tem a sua, você pode até compartilhar a sua. Eu acho que sim, vai continuar caindo enquanto não mudar o método de farm. E pode ser que caia ainda mais a partir de semana que vem, porque vai ter recompensa de airdrop em CQB. Entendeu? E aí, depois o token vai voltar a subir? Essa é uma questão que a gente só vai ter um pouco de certeza mais para frente, conforme mude alguma coisa no jogo. Porque, por enquanto, sim, em relação à versão 1 e 2, está muito mais fácil de fazer o token. O MIR 2M Dragon King The Royal, por meses, irmão, manteve o token, inclusive aumentando. O token era 4 DOL, 5, 6, 7, 8. Já teve picos de bater 10 DOL. Mas aí, quando lançou, irmão, o The Grand Master, aconteceu isso. 3.76. E se você, nesse vídeo, me perguntar se ainda dá tempo de começar, é claro que dá. Porque há servidores novos. Se você iniciar um servidor antigo, vai ser difícil você fazer isso que eu falei para você. Porque outras pessoas já estão fazendo. Mas, em servidores novos, você vai disputar cada vez menos. Mas, subtende-se que nem todo mundo tem essa informação que está lançando um servidor atrás do outro. Se você quiser iniciar no MIR 2M The Grand Master, eu vou deixar o link na descrição para você. E outra coisa importante, talvez você não tenha percebido. Se você fez pré-registro com mais de uma conta, essa aqui é uma nova roleta. Nova. Dá uma olhada no teu e-mail para ver se você coloca código aqui, caso você tenha recebido ele. Para você poder girar a roleta e ter chance de, de repente, ganhar até 50 UEMIX. Ou, 50 não. 10 UEMIX, 1 CQB ou menos CQB 0.1. Vendo o seu e-mail na sua caixa de mensagem do pré-registro que você fez. Outro assunto muito importante. A gente tem que atentar para o token de governança da plataforma. Que é a própria UEMIX 3.0. Representando uma blockchain. Se você olhar ali um gráfico de um ano aqui pelo CoinMarketCap, na faixa ali de junho de 2023 a julho, o token estourou. Vindo a bater seus 20 reais, né? E ele continua caindo gradualmente. Você pode observar que ao longo dos meses, centavos, centavos. Não tem ali aquele momento de pump novamente. É aí que a gente deve ligar o radar para ver as possibilidades. Mas, claro, na minha opinião também pode continuar caindo ainda. E eu vou dizer o porquê. A minha opinião. Eu estou doido para saber a sua. Caramba, eu não sei tudo, né? Então, se você colocar a sua opinião aqui, eu fico grato também. Porque, de repente, passou alguma coisa despercebida. Vamos lá. O que está para acontecer no presente momento, né? Mais para frente, aí está para vir o quê? O halving do Bitcoin. A gente sabe que o Bitcoin impacta em muitas outras, ou se não, praticamente em todas as criptomoedas. No entanto, quando a gente fala de GameFi, uma blockchain, uma governança de jogos, é diferente de outras altcoins. Não é para você levar o gráfico na representação de forma igualitária. Aqui a gente depende de outros aspectos. Então, por exemplo, além do halving do Bitcoin, que está próximo e pode impactar no crescimento de outras criptomoedas, caso ele cresça também, existe o lançamento de jogos, validadores, novas promoções dentro da plataforma. Com a chegada do Night Cross para o mês que vem, pode ser que seja algo interessante para tornar, carreguer esse token. O que você acha? Isso é uma probabilidade? Olha, eu acho que isso é uma probabilidade. Mas é como eu mostrei para você. O gráfico, ele mostra para a gente que, caso isso não impacte em nada, seja o Bitcoin ou o Night Cross, a moeda vai continuar caindo. Então, essas seriam as duas previsões básicas para um possível controle de queda ou mesmo aumento. Você consegue enxergar alguma outra coisa para o Emix nesse momento? Porque nesse momento é isso que eu estou vendo aqui, continuar caindo ou aquela surpresinha maravilhosa vindo com o Bitcoin ou com o Night Cross. Não tem nenhuma outra ideia para esse presente momento. Inclusive, eu queria mencionar que eu convido você no YouTube a se tornar um membro do canal para você não assistir vídeos com comercial e aproveitar algum dos outros benefícios. Mas se você não pode se tornar um membro do canal e se sentir incomodado em assistir anúncios, vem para o Twitter. Aqui no Twitter eu posto os mesmos vídeos que eu posto no YouTube, na íntegra. E aqui não tem comercial. E aqui também tem outras coisas que eu posto ao longo do dia que eu não posto no YouTube. É como se fosse até mais completo. Eu, particularmente, não curto muito a COSTV. Mas se você deseja assistir vídeo com chance de ganhar criptomoeda, porque ao longo do tempo, você deixando um comentário, um likezinho, assistindo o vídeo, você farma a criptomoeda aqui. Que inclusive pode até enviar para qualquer corretora que você desejar. Aqui na COSTV eu posto todos os vídeos também. Se você quiser assistir, eu vou deixar o link na descrição. Como você pode observar ali do lado, moeda COST tem um 47 unidades. Então se você assiste vídeo, se você produz vídeo, like, comentário, abrindo baú, tudo aqui na plataforma, pode gerar oportunidade de você ganhar token. Viu? Tem três opções. YouTube, Twitter ou COSTV. Fica a teu critério. Eu vou continuar trazendo para vocês conteúdo de MIR 2M de Grandmaster. Novidades importantes. Você que chegou aqui no final do vídeo, preste atenção. O token valia 8 dólar, certo? E ele caiu para 3, irmão. Será que é o melhor momento de você sacar agora? Existe alguma probabilidade desse token voltar a subir, na sua opinião? Você está realmente precisando desse dinheiro? Ah, eu preciso sacar porque eu investi, eu quero, por exemplo, ter meu payback ou meu ROI. Isso é muito importante você avaliar. Às vezes você saca no momento errado, o token valoriza. Você tem que saber enxergar quais são as provisões para frente. A provisão é continuar caindo e tem chance de lá na frente voltar a subir? Eu seguro. Não, não tem chance de subir, Salles. Na minha opinião, vai continuar caindo. Eu vou sacar agora, irmão, antes que ele morra de vez o token. É esse tipo de raciocínio que de agora em diante, irmão, vocês aqui no canal tem que ter. Saber o momento certo de vender o token.